A gente está aqui na exposição Um Celeiro de Artistas, que é uma mostra comemorativa dos 60 anos do Museu de Arte Brasileira da FAAP. Ela tem esse título porque ao longo de todo esse período, a gente percebeu que a FAAP acabou se constituindo realmente nisso, uma grande produtora de artistas para o nosso Circuito de Arte Brasileira. A mostra aqui, ela está dividida em duas partes, porque quando o Armando Alva Despenteado morreu e criou o conceito, a ideia da FAAP, ele pensava sempre em fazer um museu e uma escola juntos. E essa ideia dele se revelou realmente muito poderosa. Então a gente tem aqui, disposta na exposição, uma parte, que é a parte onde eu estou apresentando os professores e alunos ao longo, desde 1959 até hoje, e paralelamente a gente recriou uma exposição que foi apresentada em 1978, aqui no Museu de Arte Brasileira da FAAP. As duas juntas, a gente consegue mostrar claramente como você tinha um paralelismo de funcionamento do museu e dos cursos, de forma que uma coisa alimentava a outra. E isso tudo resultou em a FAAP realmente produzir para o Brasil uma grande quantidade de artistas anualmente até hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti